É isso aí, estamos de volta a 21 horas, 31 minutos. Estamos aqui, como prometido, com André Renato, o grande, a lenda, a lenda viva, estava falando essa tarde. É, essa tarde, ontem à tarde estava falando, amanhã tem André Renato. Ontem entrevistei o Gabi aqui, o filho do Rodriguinho, e falei amanhã André Renato vai estar aqui. E hoje de tarde também falei, falei a seguinte frase, falei o Finício Sudari, um cantor de Minas Gerais, eu falei, o Vinício, eu até tenho, fora do ar, eu até pensei em estudar ele, mas eu ia cansar. Eu falei isso pra ele, eu até pensei em estudar o André Renato, mas eu ia cansar porque são muitos CDs, são muita história, muita coisa. Estamos aqui com o André Renato, estou aqui com o André Renato, queria mandar um abraço pra todos que estão compartilhando aí. Uma lenda, e eu queria, antes de começar, dizer que sou muito fã do teu trabalho, deve ouvir isso direto. Sou muito fã de tudo que tu faz, e muita coisa que tu faz eu não faço nem ideia. Muita coisa que tu teve o prazer de escrever, eu nem sei que foi tu e eu sei que é bom. Entende? Eu já ouvi e eu não sei, bai, André Renato, tem muitas músicas que eu fiz saber... A gente acaba criando uma identidade, é muito forte, né? E aí, tá aí, André Renato. É muito divino, tem coisas que nem eu sei como é que acontece. Mas eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui, quero te parabenizar. Fala pertinho aqui pra mim, pro pessoal estar no aplicativo. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui, e te parabenizar por esse trabalho tão lindo que você faz, voluntariamente. É um amigo, é um parceiro danado da música popular brasileira, do samba. E de longe você já consegue externar esse carinho. Essa coisa que você tá me passando aqui agora, a gente já sentia de longe. Tamo junto. Muito verdadeiro, é muito sincero. A música, o samba, agradece. Tá aí. E no Dia Nacional do Samba... No Dia Nacional do Samba. Viva, né? Viva o samba. É isso aí, eu quero mandar um abraço pra todos que estão curtindo. Estou aqui com o André Renato, grande compositor. Boa noite, Júnior. Ricardo de São Paulo, Fregresia do O, curtindo e acompanhando a Rádio Nacional do Metrô. Sandra Cunha, Ricardo Lima. Suelen Maís e Camargo. Quem é esse pedaço aí no seu estúdio? Ai, te acharam bonito aí, André. Tá aí, ó. Suelen Maís. São seus votos. Esse aqui é um dos maiores compositores do samba. André, só pra se apresentar, assim. Grandes sucessos que tu compôs. Fala pra gente aí. Pra quem tá conhecendo, assim... Não, tanto que a gente vai... Esquece um monte, mas é... Gamei. O jeito que eu gosto. Foi minha primeira música. Nosso Grito. Carona do Amor. Ou seja, isso tudo vai relacionar nomes... Sim. É muita música, você já acaba uma pensando na outra. Claro. Mas já se apresentou. Mas, tipo assim... Desde... Nosso saudoso amigo Neto... Bete Carvalho, Aragão... Até o mais novo agora. Vamos dizer assim, o ferrujo, né? Até o mais novo. A gente pega de ponta a ponta. Graças a Deus. Isso aí. André Renato, estava falando contigo... A gente fez uma panhada de músicas. A gente já está chegando, tipo, mais 800 e poucas músicas. 800 e poucas. É. Gravada. Fora, acho que corre pela tabela, assim, que às vezes é um produto independente, que... Passa a batida e não pega... As autorizações devidas. Isso aí. Falei com o André Renato fora do ar aqui agora. O tempo é curto. Hoje ele se apresenta no Acadêmicos da Orgia, junto com o Neni Brau. Vai estar lá, vai estar lá também. O Lucas Sedução. Grande evento. Dia Nacional do Samba. É, maluco, beleza. Alô, Neni Brau. Aquele abraço, meu velho. Iamos tentar marcar entrevista com o Neni hoje também aqui. Enfim, não conseguimos. Mas... Estava falando para o André fora do ar que eu quero sentar um dia com duas horas, três horas de tempo para a gente fazer. Eu quero saber, eu tenho curiosidade para saber toda a tua história. Prazer é todo meu. E a gente, um dia, vai marcar essa entrevista para falar de toda a história do André Renato, dos CDs do Do Jeito Que Eu Gosto, do primeiro CD solo, 2007, aquilo? 2010? 2010? 2010. 2010. É. Primeiro CD solo do André Renato também. E agora o segundo CD, e é sobre isso que a gente vai falar. Segundo CD saindo... Segundo, né? Estou falando bobagem, né? Segundo. Segundo. Segundo CD solo. Primeiro foi Eu Sou Assim, produzido pelo Bira Bahia, nosso Bira, nosso professor, fez um CD lindo, que abriu porta para esse aí. E esse CD valeu o meu samba. Esse CD agora foi, também foi muito legal, produzido pelo Prateado, que é um grande irmão, é um parceiro querido. E o Prateado teve presente quando começou a minha carreira com o grupo Do Jeito Que Eu Gosto em São Paulo. Eita, ele estava lá também. Foi produzido pelo Maestro Joban, e ele era o baixista. Então, quando eu cheguei em São Paulo, ele estava ali, aquele camarada tocando esse baixo como ninguém. Tu vê, não sabia. E criou uma energia muito bonita. E desde então, quando a gente se cruzava, eu falava, pô, quero fazer um disco teu. E assim foi feito. E a gente tinha uma vontade de compor muito grande, de fazer um samba junto. E a gente externou muita coisa nesse disco aí. Momento certo é de vocês dois, não? Momento certo é nosso. Nossa, aquela pessoa que chega no momento certinho, né? Foi no momento certo. É uma das minhas preferidas. Três arranjos lindos. Cada palavra, cada frase foi muito pensada para esse trabalho aí. Não tem nada que já estivesse pronto, e a gente pegou para o trabalho. Todo mundo, os músicos, os outros autores que estão presentes aí. Xande, meu parceiro, Gilson Bernini, meu pai. Aí está com o filho, meu irmão, todo mundo. É um disco. Muito bom. Eu já tive o prazer de escutar. Os adeptos de música boa. E já sorteamos aqui alguns. Tu me mandaste já algumas cópias. Já sorteamos alguns aqui. Estou falando que de longe a gente... É. A gente já sorteou alguns CDs aqui, logo que saiu. Estou aqui. O Samba Conquista, Pé de Anjo. Pé de Anjo. Pé de Anjo é uma homenagem, né? Pé de Anjo. Pé de Anjo é uma homenagem. Meu Pitel, que é de trabalho. Já, já a gente vai apresentar aqui. Ponteiro está girando. É o Catiço. De propósito, acabamos de tocar. Lagoa Azul, uma vez não dá. Grampo, que traz a participação do Xande de Pilares. Entra nessa pilha não. Abraço, Sol, Notícia Boa, Minha Cidade, 15, que é a Momento Certo. E Papéis Invertidos. Esse é o novo trabalho do André Renato. Fiquei muito ansioso na hora que eu estava acompanhando. Qual é a música que saiu com um vídeo teu, lá no prateado VIPs, com a camisa do Brasil? Pé de Anjo. 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 Que é uma homenagem da gente. Pé de Anjo. Isso aí. Pé de Anjo, meu chapinha. Tirando onda no miudinho. O pé de Anjo é para quem sabe tirar essa onda no miudinho. Isso aí. Que bacana. Então, agradecer a presença do Emerson aí. Nosso parceiro. Beleza, Emerson. Gaúcho do Vidigal. Emerson sempre quando eu estou na área, ele está aí com a gente. Está aí. Bacana. André, apresenta que eu nem apresentei os teus... Isso aqui é tudo família. Isso aí é meu primo, Valcir. Ô Israel, me ajuda aí na live. Eu sou o Primalim. Dois músicos maravilhosos, dois seres humanos fantásticos. Estão aí comigo. Está aí o time. Está no bonde do ARS. Embora! André, vamos fazer um som aí e apresentar para a rapaziada? Pé de Anjo. É o que você falou. Vamos lá então, pô. Pé de Anjo é Pelé e Pé de Vento é Zemané. Vivo o samba! Pé de Anjo é Pelé e Pé de Vento é Zemané. Gente que pega no pé e gruda na gente que nem o chulé. Pé de valsa só é quem faz o bailado que nem Fred Esté. No samba, só samba, quem sabe dizer? Pé de Anjo é Pelé e Pé de Vento é Zemané. Gente que pega no pé e gruda na gente que nem o chulé. Pé de Vento é Pelé e Pé de Vento é Pelé e Pé de Vento é Pé de Vento é Пé. E pode chegar, nem balançar, nem sonhar, pode quebrar Todo bom filho dessa terra, sabe que um dia vai dar pé Vamos juntos cantando e sambando esse samba com fé Quem não entende do gigante, samba do jeito que quiser Quem não samba é muito a cabeça doente do pé Vem sambar, vem sambar, vem sambar E pode chegar, nem balançar, nem sonhar, pode quebrar Beleza! É isso aí, é isso aí, pé de anjo Pé de anjo, mais uma que tá no trabalho André Renato Sereno e Prateado Quem? André Renato Sereno e Prateado Que isso? Alô Serenão! Alô Prateado! Que bacana Mandar um abraço pra todos que estão curtindo aí Deixa eu ler as mensagens aqui, senão o pessoal fica brabo Deixa eu ler as mensagens Lembrando que o André Renato vai estar hoje No Acadêmicos da Urdia, Dia Nacional do Samba Junto com Nene Brau, Louca Sedução Vai comer, grande evento, fazia tempo hein André Que tu tava pra descer né É, vim muito pra cá Amigo Bagé, uma rapaziada E depois o mundo dá suas voltas né Aí fui pra São Paulo com essa menina aí Kátia, minha parceira, minha amiga querida Só ligar ali e falar que ela resolve tudo Demos um rolé, trabalhando esses dias Rio, roda de samba Mas tô de volta, matando a saudade Quero voltar já de novo Eu tenho um amigo lá chamado Alexandre Gaúcho, conhece? Alexandre Gaúcho Alexandre Gaúcho Alexandre Gaúcho trabalha com Carlos Caetano Trabalha com Marquinhos Sartre E aí ele me falou que tu tem um projeto lá Acho que toda... Tudo bem, quando dá tem minha roda de samba Isso, a roda de samba André Renato convidado É um projeto que a gente... É até na verdade itinerante Eu vou tá fazendo ele agora em janeiro Vou começar lá no Estação Bressa São Paulo Ah, em São Paulo Meu primeiro convidado já foi o Xande Foi mês passado agora? Foi, mês passado Mês passado E foi maravilhoso Legal, André Tirava uma onda danada A casa é do amigo, o Fábio, o querido E a gente tá voltando lá agora Quero o próximo convidado Depende de Alceira, não Nem fiz o convite pra eles Eu tô até jogando aqui É isso aí Mas quero dizer que essa terra aqui A cidade me recebe sempre com muito carinho Muito carinho Recebi um monte de direct Entendeu? É, o pessoal tem uma mensagem que eu recebi Agora eu tenho que saber aonde que eu recebi É um grande fã teu Tudo que a gente posta Tudo que a gente posta Ele compartilha, ele comenta Ele tem a curiosidade de saber da tua vida também Ele é um grande fã teu De São Paulo Eu vou pegar o nome Depois eu te mando Seria até bacana tu mandar uma mensagem Pra ele queira ter o fã de verdade De verdade É isso aí Deixa eu mandar um abraço aqui então Por Israel que tá curtindo com a gente Aí, Deco Pirraça Olha o Deco Pirraça Conhece o Deco do Pirraça? Eita Deco do Pirraça curtindo a gente também Marlene Rosa É, boa, boa André, deixa eu te fazer uma pergunta De colecionador Tem na tua cabeça Passa algum projeto de DVD? Passa Imagina um DVD do André Renato Só com o pôr isso Isso aí com certeza Isso ocorre pro mal na TV Depois de tanta história De tantas informações Muita história, pô Muita história Né? Tem gente que já chegou ontem Já que é Sentado na janela História Não A base da minha Da minha carreira Sempre foi autoral E eu precisava Reunir esse monte de requisitos De pessoas Até que eu tinha vontade de gravar Como fã Agora você imagina Eu até postei isso Foi antes ou ontem? Eu postei Um belo dia Recebi uma ligação De um cara que eu Formação do teu caráter musical Aquilo que você se espelha Tirando o meu pai Um cara Baita do sambista Um baita do poeta E eu tava Sentado no meu sofá De marola Não sei se acabei de almoçar Que coisa parecida Recebi ligação Do Alindo Pedindo um samba Já tinha trilha do amor E ele E aí Todo mundo recebe? Só eu que não recebo? Eu quero sucesso Aquela vozinha gostosa E eu juntei Com meu parceiro Ronaldo Baceno E fizemos Um caso de amor Que é um caso de amor Com samba Traduzindo isso Um caso de amor Que ele tem com samba Samba lindo Então Era um sonho Que eu tinha gravado Com o Arlindo Depois gravei Com o Aragão Almir Bete Gravei um samba lindo Com a Bete Falando de 50 anos Com o Cacique de Ramos Um samba Que todo mundo Parou pra escrever Entendeu? Acho que tu não tem noção Do tamanho que tu é Pro samba Às vezes eu me perco Eu esqueço Não tem noção Do tamanho Eu me perco Às vezes esqueço Teve uma casa Foi o Prainha Não sei se foi o Prainha O camarada Pô, tava na minha perna Puxando André Aquela Falei Pô, tu sabe cantar? Sabe cantar isso aí? Não sabe aqui Vem cá Vem cá Canta aí O cara foi lá e cantou E eu lembrei O pedaço da música E a gente cantou junto Que doido Porque é muita coisa Você já Acaba de fazer Um já tá pensando na outra Quando eles Me procuram Pra pedir uma música Eles não Querem mais uma música Eles querem sucesso Sim E o sucesso Você não Entendeu? Não é da noite pro dia Não é Não é assim que acontece Eu acho que Uma coisa que chama atenção Nos grupos de pagode Que procuram André Renato Que tua Isso é uma qualidade De poucos André Tu consegue Ter uma linguagem atual Tanto é que a nova Música de trabalho Do Ferrugem É tua Vai ser lançada Dia 15 E se pegar 20 anos atrás O sucesso Eu não sei Se tu tá entendendo Entendendo O que eu tô Tentando te dizer Parece que o tempo Não passou Não passou Parece que tu tá Com 17 anos Que tu tem uma musa Parece que o tempo Não passou Isso é maravilhoso Uma musa Lógico Quando você para Pra fazer uma música Pro Ferrugem Que eu acho Um menino Super Mega talentoso Que é muito bem Acompanhado Pelo meu parceiro Linho Tem uma banda Maravilhosa Você Tem que botar Um perfil Que seja parecido Com ele Mas com a minha Identidade Sim E esse papo Você tem que acompanhar A roda que tá girando Eu fiz o samba Lá atrás De repente Eu fiz parte Eu tenho o samba No primeiro disco Sensação Se eu não me engano 93 No primeiro disco Sensação Eu tenho uma música minha Prateado Samba Eu, meu pai E o Isaías Então Lá atrás Pra fazer um cara Agora que tá chegando Aí É doido Mas você tem que Você tem que girar De acordo com o monstro Você tem que estar Antenado De tudo que tá rolando E eu tenho essa flexibilidade Pra Pra sentir Esse termômetro aí Pegando essa Especificamente Foi feita para o Ferrugem Foi feita para o Ferrugem Entendi E ele ficou de olho No Pitel Meu Pitel Ele ficou de olho Não precisava Não precisava Camarada com iate Num alto mar Quer pegar carona Num barquinho De brincadeira Não precisa Isso aqui Eu falei Deixa pro papai Que a gente tá na estrada Trabalhando com o Pitelzinho Como é que ele vai fazer? Me chama de meu Bem me chama de meu Nego Nem tinha como Como é que é isso? O André falou Isso para o Eduardo Mas ele tá muito bem servido E é um garoto Que tem o sucesso Na palma da mão Uma voz maravilhosa Eu entrevistei ele aqui Eu recebo na sala da minha casa Ele vai pegar a música Lá na sala Eu vi o vídeo Eu vi o vídeo Ele já veio cinco Seis vezes na rádio Na segunda entrevista Que eu fiz com ele Eu falei pra ele Ferrugem A segunda música Ou seja O segundo CD É mais difícil do primeiro E tu é responsável Pela segunda música De trabalho dele Que firmou O Ferrugem É tem que reafirmar Não dá pra você fazer Construir um trabalho Dessa dimensão Do Ferrugem Por isso que algumas pessoas Começam bem E depois eles pegam Uma ladeira Sim Porque tem que manter O ponto principal Quando você vai fazer Um bom CD Esquece tudo Esquece pra onde você vai Quem tá fazendo Quem deixou de fazer Quem vai tocar Esquece Você tá trabalhando com o que? Com música Então você tem que Prestar atenção aonde? Música Na música Quando você perde Esse foco aí Aí pinta algumas vaidades De você querer Sim Cantou, canta Compositor, compõe Então tipo assim Tem gente até que sabe Fazer isso Como Ferrugem Tem umas músicas bonitas Canta pra mim lá na sala Me pergunta E aí tu gostou dela Falei Isso aí você não pode Deixar de gravar No teu CD Mas tipo assim Você precisa Quando você calça Que você mantém O nível De composição Que você faz um sucesso Tipo um Pirata Tesouro Tipo um Sou Feliz Sou Feliz Assim Que é André Renato E o Ron André Meu filho Você tem que dar segmento a isso Sou Feliz Assim Senão você subestima O ouvido das pessoas Que estão acostumados A ouvir uma coisa muito boa Entendeu? E o Ensabuado também Eu tava me referindo a essa Exatamente Ensabuado Que é meu parceiro O Leandro Fábio O Leandro Fábio Tá contigo em todas É isso aí Eu queria tocar nesse assunto Porque André Renato É um dos responsáveis Por essa Posso dizer isso Claro Tem o Lincoln de Lima Mas precisa Precisa ter uma canção Precisa ter um Ter um Uma pancada E ele tá aqui O responsável Por isso Por essa continuidade De trabalho E o novo Nova música Que vai ser lançada Daqui exatos 13 dias Que é Pirata E Tesouro É uma composição Do André Tem mais alguma lá André Só essa Tem mais Tem mais duas Tem mais duas Pirata Tesouro Que é a minha do Marquinhos E tem Não vou lembrar Do título Tem uma outra Uma outra minha Do Marquinhos E tem uma outra Minha sozinha Que é Samba Blues Samba Blues Samba Blues Aí sobe de cor Aí o ensaio É fã do Ferruge Foto do Ates dele Tá ele e o Ferruge Pra você ter noção Vem aí com um DVD Maravilhoso Isso aí Estamos aqui com o André Renato Mandar um abraço Pra todos que estão curtindo Compartilhando a entrevista Peço desculpas A gente tem que pedir desculpa Pro pessoal que tá aguardando aí Que atrasou o voo Vou falar isso né André Atrasou o voo Atrasou o voo Atrasou o voo Atrasou o voo A entrevista seria às oito A gente pede desculpa Dez para as dez Mas acontece Acontece Isso aí Deixa eu ver Tem mais mensagens chegando aqui Um dos principais parceiros Do Delcio Luiz Ricardinho da Resenha do Samba Tem que conhecer esse rapaz também É um parceiro nosso aí Que compartilha Vai atrás de material Ricardinho lá de Osasco Alô Ricardinho Que ele abraça meu irmão Parceiro Número baixo Emerson Marques Curtindo a gente Esse é o cara Silvana Pereira Todo mundo curtindo a gente André Renato Em Porto Alegre São 21 horas 53 minutos André Vamos fazer Meu pitel Sai aí Só se for agora Vamos dar a mão aí Me chama de meu bem Me chama de meu nego Quando eu te faço um chamego Chama de gostoso Tá tudo lindo Tudo certo Tá maravilhoso Mas cada coisa no seu tempo Chamo você de minha deusa Meu docinho de coco De meu pitel A gente é tão feio E assim naturalmente Nasce o sentimento Mas cada coisa no seu tempo Tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo pra falar de amor Tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo pra falar de amor Tá muito cedo pra chamar de amor Não vamos avançar se não tá lento Pra que nenhum de nós saia iludido Se a gente se empolgar perde a razão E o coração que sai ferido Vamos aproveitar intensamente Tomara Deus, que nada nos impeça E a gente vai se conhecendo pouco a pouco Calma aí que devagar tá bem a pressa Tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo pra falar de amor Tá muito cedo pra chamar de amor Me chama de meu bem, me chama de meu nego Quando eu te faço um chamego, me chama de gostoso Tá tudo lindo, tudo certo, tá maravilhoso Mas cada coisa no seu tempo Chamo você de minha deusa, meu doce de coco De meu pintão A gente é tão feio E assim naturalmente nasce um sentimento Mas cada coisa no seu tempo E tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo pra falar de amor Tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo pra falar de amor Tá muito cedo pra chamar de amor Me chama de meu bem, me chama de meu nego Quando eu te faço um chamego, me chama de meu nego Me chama de meu bem, me chama de meu nego Quando eu te faço um chamego, me chama de meu nego Adoro É isso aí André Renato aqui na Rádio Nova Metrô Baita som Escuta aqui em Floripa Ilha da Magia Clone Carvalho curtindo a gente Dinho Dalmas Só energia boa Produtor Dinho Dalmas Parceiro Parceiro, tá chegando aí também Grande produtor Alex Martins curtindo a gente Bom Brabo demais Brabo demais É isso aí Infelizmente o nosso tempo é curto 21 horas e 57 minutos Eu queria te dizer mais uma vez Que eu sou fã do teu trabalho Te conheci no Samba do Guerreiro Faz uns 3 anos atrás Fiquei bem na frente ali cuidando Sempre com o bonezinho Sempre com o bonezinho Eu sou assim A gente gosta A gente gosta E eu quero te dizer que Assim como todos os admiradores do Bom Samba Torcemos muito pelo teu sucesso Por a tua inspiração Que ela não pare nunca Porque tu faz Um embalo de muitos namoros Tu sabe disso Tu sabe disso Deixa eu ir ali pegar uma música do André Renato E me mandar pra ela Assim seja, meu irmão Assim seja Deus continue dando bastante inspiração Pra gente fazer, né Isso aí E a Recíproca é verdadeira Sou muito fã desse trabalho bonito Que você faz aqui nessa rádio Tá Você chega a lugares que você não faz nem ideia E é bem legal Tamo junto Tamo junto Vivo Samba Pelo dia de hoje É isso aí A mensagem que fica é Que já foi pior Tá bom Tava falando pro Emerson agora mesmo Pra mim tá bom Eu não consigo ver Eu não posso reclamar de nada Eu amo Samba Faço Samba Eu não poderia fazer nada diferente Porque acho que eu vim aqui Eu acredito muito no destino de cada um Eu vim aqui com essa missão De fazer Samba De levar minha mensagem Aqui corre nessa veia aqui Desses dois malandros Também com o Samba da minha família Um monte de Sambista Isso aí Muito feliz Com essa data de hoje E por fazer Samba Por cantar Samba E viver de Samba Tá aí André Renato Nova Metrô A gente pede desculpa Por ter um tempo curto Mas quem estiver em Porto Alegre Vai ir lá hoje Wagner Vai tentar É o Wagner É o nosso parceiro aqui Tá salvo Wagner voo pro Sereno Ele é fã do voo pro Sereno O meu ato Essa rapaziada é maravilhosa Mora todo pertinho de mim Meus amigos É Aí Fernanda Soares Minha mãe Viva o Samba Minha mãe Tá aí curtindo a gente Tamo junto Belo Dinho Dalmas Curtindo a gente Eber José Caneta Braba Primeiro CD dele É o melhor de todos Aí tem que curtir Isso aqui ó Novo Coisa nova Tá aí ó Coisinha nova Tá aí André Sem palavras Obrigado meu irmão Sem palavras de verdade Prazer te conhecer E Como é que eu posso te dizer Eu me achar teu amigo É uma honra Não, não se acha não Você já é Não, já é É isso aí Quero agradecer a todos Agradecer a todos que compartilharam A partir de amanhã já vai estar aqui Meu pitel Eu tava teimando com ele Tava teimando com o André Tava treinando Teimando com ele Meu, é momento certo Imagina o Júnior Belo teimando com o André Renato Meu pitel Tá tocando aqui Meu pitel Eu disse, bah aqui tá tocando meu momento certo Momento certo E aí a gente vai trocar E vamos botar Meu pitel Música de trabalho Do André Renato Não, mas fica à vontade É, ele falou Fica De propósito Estamos tocando de propósito Aqui também É No Retrometro Tocam muito Um dia eu quero sentar contigo Já que tá gostoso deixa Já que tá gostoso deixa É isso aí Eu quero agradecer a todos que estão aí Curtindo a gente Boa noite Samba do bom Todos que compartilharam A gente pede desculpa pelo atraso Foi força maior Mas estamos aqui Entrevistando esse grande compositor Esse grande cantor Esse grande nome do samba No dia nacional do samba Não tinha Vivo samba Vivo samba É isso aí Vamos no momento certo Em seguidinha tamo de volta Alô meu povo do samba Tá falando aqui André Renato Tô passando pra dizer Que eu também tô muito ligado Na Rádio Metro Forte abraço Lá vai, alá, 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 alá Obrigado.